Deixa eu te perguntar aqui, cara, você conhece algum Kevin? Conheço, é eu que sou o Kevin. Você, mas nunca, nunca na sua vida que você vai ser o Kevin, olha só pras suas roupas, cara. Não, mas eu que sou o Kevin, mas você não veio trazer essa moto aqui? Sim, o Kevin pediu essa moto aí, mas o Kevin é um cara que tem dinheiro, um cara elegante, olhando pra você, você não deve ter nada. Não, amigo, eu que sou o Kevin, é eu que pedi essa moto, essa moto aqui, ó, azul, bonito, do jeitinho que eu queria. Mas é difícil, né? Onde um pé rapado com você vai ter dinheiro pra comprar uma moto dessa aí? Não, claro que eu tenho dinheiro, olha isso aqui, ó, eu tô com esse dinheiro aqui e o resto tá guardado, olha só. E esse dinheiro aí, de quem você pegou esse dinheiro aí? Não, não peguei de ninguém, dinheiro, é dos meus negócios, meu trabalho, entendeu? Nossa, é difícil, você tá fazendo eu perder meu tempo aqui, ó, vou perguntar aquela moça ali, ela deve conhecer o Kevin. Não, mas eu que sou o Kevin. Ah, sai pra lá. Bom dia, moça, posso fazer uma pergunta? Bom dia, pode sim. É o seguinte, moça, eu trabalho na concessionária, sabe? Eu vim trazer aquela moto ali pra um cliente chamado Kevin, eu queria saber se ele é seu marido, se você conhece ele. Não, moça, não é meu marido não, eu não tenho marido e eu também não conheço ninguém com esse nome. Mas que estranho, eu acabei de perguntar aquele cara ali, ó, se ele conhecia o Kevin, ele disse que ele é o Kevin, que ele tem dinheiro pra comprar a moto, mas não tem condição não, moça. Olha o jeito daquele cara lá, não tem dinheiro nem pra comer. Ué, moça, se ele tá falando que é ele, que ele tem condições, deve ser ele mesmo. Não, moça, mas não tem condição não, moça, aquele cara ali, ó, não tem dinheiro não, olha as roupas dele, tá toda rasgada, moça. Não tem dinheiro pra nada, aquela moto ali é uma das motos mais caras que eu tenho na concessionária, moça. Aquele cara nunca, nunca ia conseguir comprar a moto daquela. Não, moça, você não deve ficar julgando por conta das vestimentas não, você deve ir lá e conversar direitinho com ele, provavelmente a pessoa deve ser ele mesmo. Não, moça, infelizmente não é assim que as coisas funcionam, eu queria saber se ele é seu marido, mas como não é, passar bem. Vai tirar a mão da minha moto aí. Calma aí, cara, a moto você não vai deixar pra mim, não? Não. Ué, mas como assim você não vai deixar a minha moto aqui? Nossa, como que esse cara pôde fazer isso comigo? Moça, tá tudo bem? Olha, bem não, moça, porque eu queria comprar aquela moto, trabalhei aqui tantos anos pra comprar, o cara veio e disse que eu não tinha condição pelas minhas roupas e foi embora. Nossa, moça, eu não entendi nada do que tava acontecendo aqui, ele chegou me perguntando se o meu marido, que era dono dessa moto, mas eu fiquei bem sentida com essa situação, por ele ter te julgado dessa forma. Pois então, ele viu minhas roupas aqui e falou que não era eu, que eu não tinha condição nunca de tirar a moto daquela. Fazer o que, né? Mas você tá bem, moça? Não, tirando isso eu tô bem. Ah, então tá, eu espero que você consiga resolver essa situação, tá bom? Tá, muito obrigado, moça. Passar bem. Obrigado. É difícil, viu? É cada uma que me acontece. Onde um cara pobre daquilo vai ter dinheiro pra comprar a moto dessa aqui. Agora eu tenho que ligar pra minha chefe pra ver o que eu faço. Oi. Oi, Alisson, tudo bem? Chefe, tudo bem sim. Então eu vim trazer a moto aqui, mas só que eu não encontrei o Kevin não. Ué, aqui no sistema está constando que é Kevin, você não encontrou ele? Não, eu vi no endereço aqui certinho, eu até encontrei um cara aí e disse que era o Kevin, mas não tem como não, chefe. Ó, o cara tá com a roupa toda rasgada, todo pobre, não tem como não. Ué, mas se ele falou que ele é o Kevin, você tem que entregar a moto pra ele. Não, chefe, mas você tinha que ver o cara, não tem como, ele disse que tinha dinheiro, mas o cara não tem condição nenhuma, tem nem comida pra comer, deve. Ele tinha o dinheiro pra pagar a moto? Ele tinha, mas não tem como não, chefe. Ah, mas se é o Kevin, você tinha que entregar pra ele. Vê aí o que você pode fazer, porque você sabe que o nosso chefe, ele é muito rigoroso. Se alguém ligar aqui reclamando, vai ser pior pra nós dois. Tá, tá bom, eu vou ver o que eu faço aqui, viu? Tá bom, tchau. Tchau. É brincadeira. Com pouco, qualquer um pode comprar a moto dessa aqui. Nem eu que trabalho duro, tenho condição de comprar a moto dessa aqui, um pobre daquilo vai ter. Oi. Oi, Alisson, aqui é aquela moça que tava querendo comprar a moto, eu queria saber se ela ainda está disponível. Então, ela tá disponível sim, viu? Mas tem um cliente na frente. Ah não, Alisson, dá um jeitinho aí pra mim, ajeita ela pra mim, eu te pago uma gorjeta. Uma gorjeta, mas a gorjeta é boa, é? Sim, vai ser bem generosa. Ó, eu vou ver o que eu faço aqui, viu? Mas isso aqui tem que ser tudo debaixo dos panos, a empresa não pode ficar sabendo não. Pode ficar tranquilo, vai ser no sigilo, ninguém vai saber de nada, você traz aqui pra mim, viu? Tá, eu vou dar uma enrolada na rua aí, sabe? Fingir que eu procurei o outro cara lá, aí depois eu passo aí. Beleza, eu fico te aguardando, tchau. Tchau. Ah, esse sim que é um cliente de verdade, um cliente que tem dinheiro, nem qualquer pé rapado que acha que pode comprar essa moto aqui não. Bom dia, senhor. Bom dia, o que você manda? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você não viu um cara com as roupas todas rasgadas andando por aí não? Roupa rasgada? Não vi não, por quê? Sabe o que que é? É que eu trabalho na concessionária, aí eu vim entregar essa moto aqui pra um cliente, aquele cara, aquele morador de rua, né, disse que era o cara e que ia comprar a moto, mas não tinha condição nenhuma, ele não tinha dinheiro pra comprar a moto dessa aqui. Entendi, então você trabalha na concessionária, é isso? E sou o melhor vendedor da concessionária, viu? Nossa, você é o melhor? Tá vendendo essa moto aqui, é? Isso, essa aqui tá à venda. Cara, essa moto é bonita, você vai ganhar uma boa comissão, não vai? Eu acredito que sim, viu? Pois é, acontece que eu não vi nenhum morador de rua, não vi nenhuma pessoa com roupas rasgadas por aqui. Então eu vou dar uma procurada aí, viu? Tudo bem, pode ir lá. Ei! Cheguei aí, campeão. Vou trocar uma palavrinha com você aqui. Pois não. Pra quem você tá vendendo essa moto aí mesmo? Então, eu tava vendendo pra um cara chamado Kevin. Chamado Kevin, né? Pois eu sou o Kevin. Você? Então, tá aqui a chave da sua moto então, né? Tá aqui a chave da minha moto. Não é engraçado como a roupa muda a pessoa, não é mesmo? Como assim? Como assim? Agora mais cedo. Agora pouco, na verdade, eu estava ali naquele outro banco com as roupas simples, com o dinheiro na mão pra comprar a sua moto e você me julgou pela minha aparência. Tá se lembrando? É, eu tô lembrado sim. Tá lembrado, né? Não me reconheceu porque agora eu tô com a roupinha bonita. Saiba que o meu grupo empresarial comprou a empresa, a concessionária que você trabalha. Então agora eu sou o novo gestor, eu sou o novo dono dessa empresa. Eu ouvi alguns comentários a respeito de você, por ser o melhor vendedor da empresa, né? Me disseram que você estava julgando as pessoas e eu resolvi testar pessoalmente pra ver qual que era a sua, né? E é pior do que eu imaginava. Pois além de você menosprezar as pessoas pela forma que elas se vestem, você também está desviando o dinheiro da minha empresa. Você está vendendo o veículo, ficando com a sua comissão e com a parte a mais. Isso eu não vou admitir. Você me julgou pelas minhas roupas? Mas saiba, meus familiares se vestem assim e todos têm condição de comprar várias motos, carros e outras coisas também. Tá bom? Então não é uma roupa que define a pessoa. Por esse motivo, na segunda-feira você vai passar no RH da empresa, pegar suas contas porque você está demitido. Por favor, não faz uma coisa dessa comigo não. Eu preciso desse trabalho. Eu tenho dois filhos pra criar. Problema seu. Deveria ter pensado nisso antes de tomar essas atitudes. Te falta caráter e honestidade. Agora sai da minha frente. Deixa eu pegar o meu veículo. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Precisava tanto desse trabalho. É pessoal, nem tudo é o que parece, né? Mas me diz você. Se fosse você nessa situação, você daria outra chance para o seu funcionário? Deixe aqui nos comentários. Vizinha, sua flauta está aqui. Você deseja mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. E quanto seria? É 20 reais. Nossa, mas subiu de preço. É que eu só tenho 15 reais aqui na mão agora. Será que eu posso trazer 5 reais amanhã? Ah, vizinha, você me faz perder tempo e não vai levar? Ô, acelera aí. Aí está demorando. Ô, moço. Espere um pouquinho. Eu estou atendendo a menina aqui. Ô, moço, eu sinto o humor. Ah, eu não vendo piada. Então, teria como você me dar metade do pacote? Eu não tenho esse dinheiro todo, não. Moço, tem dinheiro que você quer? Toma aqui, ó. Ó, aqui está os 5 reais que estava faltando. Pega aqui logo e apressa. Muito obrigada, senhor. Não, moço. De jeito nenhum. Não precisa se humilhar para esse tipo de coisa. O que você tem nessa sua cabeça? Mas, moço, é que eu preciso desse dinheiro. Meus pais me deixaram sozinha e eu estou cuidando da minha irmãzinha. Nossa, moço, ela não é sua filha? Não, ela é só minha irmãzinha. Está tudo bem. Não precisa se preocupar, tá bom? Moço, pode dar a falda para ela. Eu vou pagar o que falta. Beleza, vizinha. Me dá o dinheiro que você tem aí. Obrigada. Muito obrigada, viu, moço? Imagina, moço. E parabéns por cuidar tão bem assim da sua irmã. E eu estou quase me formando na faculdade. Quem sabe eu não me torne uma grande doutora de sucesso. Sim, eu acredito muito no seu potencial. Eu estou te ajudando hoje. Quem sabe lá na frente não é você que vai estar me ajudando. É verdade. Vou lá, moça. Tchau. Tchau. Boa tarde, Duda. Vim cobrar o aluguel. Senhora Regiane, eu pensei que a gente já tinha conversado sobre isso. Desde que meus pais se foram, sou eu que sustento a casa e também minha irmãzinha. E também estou terminando a faculdade. Eu não importo com seus problemas. Eu só quero que você pague o aluguel. Mas no momento eu não estou trabalhando. Eu faço um biquinho aqui e outro ali, mas mal dá para poder me alimentar. Mas eu já estou cansada de esperar. Senhora, por que você fez isso? Eu já te disse que eu vou te pagar. Eu só não estou tendo condições no momento. Mas assim que eu me formar, eu vou te pagar. Mas só para você saber, eu vou cancelar esse contrato. Eu estou cansada dessa conversa. Professor, eu cheguei um pouco atrasada, mas será que ainda dá tempo de assistir essa aula? Ô, Maria Eduarda, você está chegando muito atrasada. E vou te falar uma coisa, você pode reprovar nesse semestre com esses seus atrasos, tá? Eu estou ciente do meu atraso, professor. Só que o que acontece é que eu tenho uma irmãzinha pequena e não tem com quem deixar ela. Ô, Maria Eduarda, eu vou te dar um conselho. Acorda mais cedo, pega sua irmãzinha, vai procurar uma creche para ela para até você não chegar mais atrasada aqui na sala de aula. E vamos parar com essa conversinha que eu já estou cansada. Vai logo para a sala de aula. Passa, anda logo. Muito obrigada. Eu não sei o que eu faço com essa garota. Boa tarde, eu sou a doutora Eduarda Reis. E vim aqui ver como está a paciente. Talita Santos. Sim, ela é minha irmã. Então, senhora, você vai precisar assinar esse contrato aqui. São as despesas médicas. Mas é muito caro. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Não se preocupe com isso, tá? Só assina. Certinho. Com a sua assinatura, vamos continuar o tratamento. Doutora, o procedimento do quarto 69 já tinha sido aprovado, mas teve que ser cancelado por falta de recurso. Eu estou ciente, mas eu tenho uma dívida muito grande com ela. E pode deixar que eu vou arcar com tudo. Olha, doutora, o tratamento dela ficou bem caro, tá? E foi bem complicado. Como eu te disse, a dívida que eu tenho com ela é muito grande. Anos atrás, ela me ajudou. E agora é minha vez de retribuir. Mas vamos ali no meu consultório que eu vou te explicar tudo direitinho. Tá bom, doutora. Vamos lá. Eu vou estar sempre com você. Licença. Vim aqui para saber como que está a paciente. Parece que ela está com um semblante bem melhor. Bom, eu vim aqui dar uma boa notícia. Ela vai ter alta hoje. Mas como assim, alta? A gente nem pagou nada ainda? Não se preocupe, todo o tratamento já foi pago. E essa carta aqui é para vocês. Como assim? Já foi pago? Bom, tudo entregue, então licença. Eu sei muito bem quem fez isso por nós. Seja quem for, ajudou muito. Essa é a lei do retorno. Tudo que a gente faz de bom para as pessoas, um dia volta para a gente. Pessoal, esse foi um vídeo para a reflexão de vocês. Todas as suas ações têm consequências, então muito cuidado com as suas ações, tá bom? Um beijo, curte e compartilhe o vídeo. E aí, moça? É ela mesmo, senhor Arapia! Parada! O que você está fazendo perto de mim? É, eu estou aqui com o meu esposo. O que está acontecendo? Essas duas moças aqui estão dizendo que você está com a joia delas. Devolve meu colar! Agora! Vocês estão me acusando de algo que eu não fiz. Eu não sou marido dela, não. Como assim, moça? Você está dizendo que é casada com ele e ele está dizendo que não é casado com você? É uma mentirosa. É porque a gente está passando por um momento dramático no nosso relacionamento. Não é, amor? É. Então, para a gente esclarecer aqui, deixa eu dar uma olhada na sua bolsa, já que não tem nada a esconder. É! Isso mesmo, mostra! Claro que pode olhar, não estou escondendo nada. Inclusive, essa bolsa é nova, não tem nada dentro dela. Ele acabou de me dar de presente. E outra coisa, como é que eu não vou ser casada com ele, sendo que ele tem uma foto minha no papel de parede do celular dele? Vai, mostra para ele, amor. Mostra? Olha aí. O que você acha disso? Isso está errado. Ela deve ter manipulado essa situação, eu tenho certeza. Essa bolsa nem deve ser dela. E outra, a moça era ruiva e ela é ruiva. Com a mesma roupa. Olha, vocês dois me desculpem, tá? Deve ter sido um grande de um mal entendido. Agora eu vou continuar minha ronda, tá? Passa bem. Meu colar! O que é que você... Larapia! Você pode me dizer o que está acontecendo? Não, não vou te dizer nada, porque eu não te dei satisfação. Me dá o que está no seu bolso. No meu bolso? Eu... O que é isso? Eu não vou te dar nada disso até você me dizer o que está acontecendo. Ah, é? Não deve devolver, não? Então eu não vou te devolver a sua carteira. Como é que você pegou minha carteira, menina? Não pode ficar. Isso daqui deve ser mais importante. É lógico que é mais importante. Me dá isso aí logo, que eu preciso comprar meus medicamentos. Como assim medicamentos? Qual medicamento? O que é que você tem? Não entra em sua conta. Vamos fazer o seguinte? Vamos trocar no três? Um... Dois... Três. Acho melhor você me acompanhar, porque pelo visto você faltou com a verdade. O quê? Você de novo? Está de cisma comigo? Eu não fiz nada. Eu vi vocês dois aí trocando acusação um com o outro. Isso é sinal de que há algo de errado. Isso daqui é assunto de marido e mulher, tá? Você como autoridade está passando um pouco dos limites da lei, né? É bom você sair andando, porque senão eu vou ter que chamar meus advogados. Agora você me deve satisfação, porque já é a segunda vez que eu te salvo. Ai, tá bom. Eu peguei esse colar porque ele é de ouro. E eu preciso muito de dinheiro pra comprar medicamento com meus irmãos. Você sabe que isso tá errado, né? Mas o que que seus irmãos têm? Eu sei que isso não é certo, mas... São meus irmãos. Eu preciso dar um tratamento pra eles. Eles estão doentes, eles só têm a mim. Mas mesmo assim, você sabe que isso não é a melhor forma pra resolver as coisas. Às vezes pedir uma ajuda, procurar alguém, enfim... Você não entende. Não tem ninguém por mim. Não tem ninguém por eles, a não ser eu. Eu tive que fazer isso, por necessidade, por desespero. Vamos fazer o seguinte? Eu sou o doutor Santoro. Eu sou médico. Eu vou olhar os seus irmãos e ver o que eu posso fazer por eles. Mas com uma condição. Você tem que me prometer que você nunca mais vai fazer uma coisa dessa. É sério? Isso é muita coincidência você ser médico. Eu não acredito que você vai me ajudar. Não, é claro, eu prometo que eu nunca mais vou fazer esse tipo de coisa. Eu só fiz isso porque eu precisava mesmo. Mas e agora? O que que a gente faz com isso? Amiga, minha avó. A minha avó me deu aquele colar. Esse? É meu colar. Certeza que ela botou aqui. Eu tenho certeza. Eu vi ela pegando. Larissa, a gente estava sentada aqui. Com certeza você deixou cá e não viu. Será? Está acusando pessoas sem saber das coisas, né? Vamos embora. Está tudo bem. Calma, 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 calma. É isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que é isso que está acontecendo? Calma, 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 calma. Confia na gente. Confia. Bora, 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 bora. Coloca, coloca. Bora, bora, bora. Rápido, rápido. Confia. Que poder estão fazendo? O que que é que está errado? Vai, coloca, coloca. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. O que é? Meu filho, meu filho, meu filho. Eu vou ser sem ele. Moça, você viu uma mulher aí de cropped listrado, um carrinho de neném vermelho? Não, eu não vi nada. Oi, eu não consigo encontrar. É claro que eu estou procurando. Ó, pode ficar tranquilo, tá? Deixa na minha mão que eu resolvo. Beleza. E você, hein? Nesse estado aqui, no meio do neném? Se eu fosse você, eu não ficava aqui, não. Pode acontecer alguma coisinha com você. Quem é você? Agora isso não importa. A única coisa que importa é o meu filho. O meu filho, cadê você? Ó, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Filho, cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Baixa, baixa, baixa. O meu filho, vocês estão com o meu filho. Devolve ele. Calma, moça, calma. Seu bebê está aqui. Mas por que vocês fizeram isso? Me explica agora. Calma, moça. Porque a gente escutou a mulher falando que ia pegar seu bebê. Nós só quis te ajudar. Calma, moça. É verdade. Não fala outra não, senão ela vai te ouvir. Como assim? Quem era a mulher? E o que que ela quer comigo e com o meu filho? Moça, eu não sei quem é. A gente só quis ajudar. Bora, 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 bora. Não, não. Primeiro você vai me explicar o que que tá acontecendo. Gente, a gente tem que ir embora. Toma, toma cuidado. Toma, toma cuidado. Bora, 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 bora. E agora? O que que eu vou fazer? O que eu faço? Eu tenho que proteger meu filho. O que eu faço? Eu tenho que proteger meu filho. Então esse aqui é o meu seu neném? Você não tem vergonha, não? Achou mesmo que ia conseguir fugir de mim? Olha aqui o que que eu faço com o seu bebê, ó. Ó, agora bora. Levanta. Levanta, que agora o seu neném de verdade vai de você vai comigo. Bora, bora. O que que é isso? Renta, e olha, você pode... Tá? Se você tentar escapar, você vai se arrepender. A gente tem algumas coisas pendentes pra resolver. Bora, vai. Aqui tá, senhora. Como você me pediu. Muito bem, Carol. Eu sabia que eu podia confiar em você. Agora, dá meu dinheiro, né? Muito bem. Calma que eu vou te dar. Aqui nessa maleza está todo o seu dinheiro. Espero que esteja tudo aqui mesmo. Tá tudo aí, nota por nota. Bom, já que eu fiz tudo o que tinha que fazer, vou embora. Calma aí, um minutinho. Antes de você ir, eu vou verificar se o bebê está em perfeita condições para os seus novos pais. Peraí, peraí. Você tá desconfiando de mim, é isso? Olha, não é nem a primeira e nem vai ser a última vez que eu faço esse tipo de trabalho. Você já devia confiar em mim. É claro que eu confio nos seus trabalhos. Mas de qualquer maneira, é melhor verificar. Tá bom. Confere, faz o que você quiser. Eu conferi mesmo, porque eu paguei muito caro. Por acaso, você tá de graça comigo? Do que você tá falando? Olha aí, não tem nada aqui. Mas eu juro, o neném tava dentro do carrinho. Me explica o que tá acontecendo aqui. Eles viram meu rosto. Eu já sei. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou consertar isso. Vai, vai logo, anda. Ninguém brinca com a minha cara. Você tá me ouvindo? Vem, vem. O que você tá fazendo? Fica quieta, bora. Anda, anda. Aqui está. Mas o que você tá fazendo aqui, Maria Eduarda? Eu que te pergunto. Eu te pergunto o que você tá fazendo. Ainda mais com esse tipo de gente. Peraí, peraí. Momento. Então quer dizer que vocês duas se conhecem? Sim, ela é minha irmã. O quê? Sim, ela é minha irmã. Não é possível que com tanta mulher no mundo você tenha que me trazer justamente ela. Você não presta pra nada mesmo. Mas peraí, peraí. Como que eu ia saber que ela é sua irmã? Sim, porque esse é o seu trabalho. Para, para. Agora eu entendo tudo. Como você pode, com toda a educação que nossos pais nos deram. E todo aquele dinheiro que você mandava pra gente vinha de algo tão baixo. Irmã, eu posso te explicar. Eu só queria dar tudo que vocês merecem. Chega. Fica quieta. E olha, uma coisa. Esquece que algum dia você teve uma irmã. Pera. E o meu sobrinho? O que você fez com ele? Senhora, eu juro. Eu não fiz absolutamente nada. Não fez porque eu impedi. O quê? O que você quer dizer com isso? O que acontece é que um homem com um coração muito bom me avisou que sua mulher traz o meu filho. Então eu deixei com ele pra ele poder proteger. Moça, moça. Moça, espera. Eu decidi vir te ajudar. Você não pode ficar com essa criança assim sozinha. Ai, por que você acha que eu vou confiar em você? Moça, por favor. Deixa eu te ajudar. Eu já te ajudei uma vez. Eu posso te ajudar de novo. Faz o seguinte. Deixa eu ficar com o bebê. Depois eu te devolvo. Senão eles vão acabar te pegando. Como eu vou entregar meu filho pro desconhecido? Moça, confia em mim. Eu vou pegar o neném e eu vou te ajudar, tá bom? Fica tranquilo, tá? Eu te devolvo, eu prometo, tá? Tô confiando em você. Confia em mim. Vai dar certo. Tomara que dê certo. Então foi... Então foi isso que aconteceu? E dê graças que as coisas aconteceram dessa maneira porque senão eu mesma ia me carregar de dar um fim em você. Não vem com esse papinho de vozinha não, tá? Você é a pior daqui. Minha irmã fazendo isso. Uma coisa dessas. Não, irmã. Você tem que me perdoar. Por favor. Até nunca mais. Não, Maria Eduarda. Por favor. Volta aqui. Volta aqui. Cortando a trancada. Já sei. Você. Você que é a culpada de tudo isso. Por culpa sua eu perdi toda a minha família. Some daqui. Sinceramente, senhora, esse é um favor que você me faz porque eu posso muito bem trabalhar sozinha. Sai daqui. Sai. Some daqui. Acredito nisso, não. Não. Fica tranquilo, bebê, tá? Sua mãe já tá vindo. Graças a você, meu bebê tá bem. Eu cuidei com muito carinho dele pra você, tá? Ai, meu filhinho. Você não sabe a saudade que a mamãe sentiu. Finalmente, a gente tá junto de novo. Eu tô muito feliz que você tá com o seu filhinho agora. Eu te falei que eu te devolvi ele são e salvo, tá? Sim, muito, muito obrigado. Você não tem noção das coisas que eu tive que passar. É, eu imagino. Mas você tá bem? Sim, sim, eu tô bem. Eu tô um pouco suja como você pode ver, mas eu tô com o mais importante que é com o meu filhinho nos meus braços. Ó, fico muito feliz por isso, mas meu trabalho aqui já foi feito. Eu tenho que ir já, tá? Tchau. Não me espere. Deixa eu te recompensar. Não, não, não. Não precisa de recompensa nenhuma, não, moça. O meu objetivo aqui foi concluído, que foi te ajudar, tá? Eu tenho que ir. Tô indo, tá? Não, espera. Espera. É, você aceita pelo menos tomar um sorvete comigo? É, acho que um sorvete dá pra aceitar, né? Esse caluzão. Então vamos lá, você pode tomar o quanto sorvete você quiser. Então vamos? Amor, tô esperando lá embaixo. Você não vai descer? Eu já tô indo, meu amor. Tá bom, meu bem. É, um barulho aqui estranho. O que que tá acontecendo? Nada não, meu amor. É porque eu tropecei. Aí eu chutei a cama. Tá bom, então. É, vamos descer. Eu preciso conversar com você lá embaixo, tá? Eu já tô indo, tá, meu amor? Então vamos, meu bem. Meu amor, deixa eu te perguntar, por que que você não conversou comigo em casa? Por que que você quis me trazer aqui na praça? Porque eu queria falar com você longe daquele seu amante. Meu quê? Você tá ficando doido, Benedito? Não, meu bem. Eu trouxe você aqui na praça porque eu quero te contar uma surpresa. Ai, que susto, amor. Larga de ser bobo. Mas me fala, a surpresa é aquela viagem que eu sempre quis fazer? Tem a ver com a viagem, sim. Ai, meu amor, já tô vendo a gente na praia, sabe? Aquelas bem lindas, água clarinha. E Nova York, pode ser Nova York, né? Eu vou contar pra Júlia. Porque ela é cheia de inveja da nossa relação. Porque ela sabe que eu te amo, que você, né? Me dá muito amor. Tem calma, meu bem. Eu tô vendo que você tá ficando, assim, muito eufórica. Mas a viagem que eu quero falar pra você foi uma que eu fiz há cerca de três meses atrás. Não foi a passeio. E sim, foi por conta de um tratamento. Tratamento de que, amor? Sendo que só sua visão não tem jeito. Implante. Fez implante capilar. Hum, você tá equivocada, meu bem. Porque a minha visão, ela tem jeito, sim. E eu voltei a enxergar. Voltou o quê, Benedito? Você tá me vendo? Sim, eu voltei a enxergar. E consegui ver o que tava acontecendo no nosso quarto lá em casa. Acho que demora, hein? E eu aqui, né? Não enxerga nada, né? Pra quem não expôs, já dá. Não, Bibizinho, não faz assim. Ele é meu amigo. Sabe, acho que você tá confundindo as coisas. Será que você tava em direito mesmo? Olha aqui, Ana Clara. Eu acho isso uma falta de respeito tremendo. Eu dar de tudo pra você e você colocar um marmanjo dentro da nossa casa, sabia? Mas, Bibi, foi um erro. Eu me senti sozinha. Você tava viajando. E assim, se você tivesse me falado que era pra corrigir, né, a questão da visão, eu não teria feito nada. Me perdoa. Claro que eu vou te perdoar. Só que agora, nós vamos voltar lá em casa e você vai colocar aquele camarada de lá pra fora. Claro, meu amor. Tudo que você quiser. Vamos, vamos. Eu vou colocar ele pra fora. Eu não vou olhar nunca mais na cara dele. Então vamos. Marcelo, você vai ter que ir embora. Tá? Agora. Olha aqui, meu rapaz. Eu agora enxergo e muito bem pra ver tudo que tava acontecendo aqui, tá? Levanta da minha cama, sai da minha casa e cria vergonha nessa sua cara de uma vez por todas, seu projeto de homem. Benedito, né? Me desculpa, tá? É que você não tava aqui, passou um tempão fora. Beleza, não vai mais acontecer não, ok? Realmente não vai mais acontecer. porque você vai vazar daqui agora, tá? Só que antes, tira a minha sandália. Desculpa. É, meu amor, ainda bem que nada abala a nossa relação, né? A gente se ama tanto. Me perdoa, viu, meu amor? Foi um erro isolado. Você sabe que eu sou uma esposa maravilhosa. Esposa maravilhosa, Ana Clara? Você é tão cara de pau quanto esse seu amante. Sai da minha casa agora e você vai sair da mesma forma que você entrou. Apenas e tão somente com a roupa do corpo. Daqui você não leva nada, entendeu? Bibi, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nem pra onde ir. Você vai deixar seu amorzinho desse jeito? Isso não é problema meu. Você deveria ter pensado nisso antes. Agora você segue o seu amante. Pra onde vocês vão? Não me interessa. Não quero saber. Basta! Quebrou tudo, viu? Levanta, bonitão. Tenho que conversar com você. Que história é essa de vir fazer escândalo na porta da minha casa? Pra que isso, Ana? Eu vim, meu amor. Exigir o que é meu... Não. Direito do nosso filho, entendeu? Eu quero que você aumente a pensão. Você quer que eu aumente a pensão? Ô, Ana, o que que te deu? Eu já pago acima do combinado na justiça, Ana. O que que me deu, bonitão? Que eu tava pleníssima lá na minha casa e eu vi uma fotinha sua com seu carrinho de 200 mil reais. Entendeu? Eu quero, no mínimo, uma pensão de 5 mil. No mínimo, tá? Primeiro, que o carro não custa 200 mil. Custa 185. Segundo, a gente cresceu junto, Ana. A gente namorou desde cedo, né? Você sabe o tanto que eu trabalho desde a adolescência pra conquistar as minhas coisas. Terceiro, que até as contas da sua casa, além da pensão, eu pago, eu trago meu filho, eu arco com todos os custos além da pensão. Então, assim, eu não tô te entendendo. Você quer mais dinheiro pra quê? Eu não te devo satisfação, meu amor. Seu filho custa muito caro, tá? Aumenta ou aumenta? Eu não tenho acordo aqui. Eu quero 5 mil reais. Ô, Ana, presta atenção. Vamos lá. Foi determinado que eu pagasse mil reais, correto? Eu pago 1.500 todo mês. Além das suas contas, além de eu arcar sozinho com os custos dele. Não tem como. Isso daí já dá uns 3 mil. Quase passa. Você quer que eu aumente mais pra quê? Que custo adicional que você tá tendo? Marcelo, larga de ser cínico. Eu já falei, não tem discussão aqui. Não tem dinheiro? Vende seu carro de 185 mil. É, realmente é o que eu pensava, né? Você quer alguém pra te bancar. Não é isso? Luxinho de bolsa, cara. Você não lembra que eu casei, não? Você não lembra que eu tenho uma família, não? Marcelo, não me interessa se você é casada ou não. Entendeu? Eu quero saber do dinheiro do nosso filho. Não tem condição. Vem cá, amor. O que que tá acontecendo aqui? O que que ela quer? Tá achando que eu sou trouxa, quer mais dinheiro, quer aumentar a pensão. Olha, em relação ao filho de vocês, eu não posso interferir em nada. Porque tá certo mesmo o Marcelo pagar a pensão, mas agora você querer mais? Só porque a gente comprou um carro? Não. Aqui você não vai tirar dinheiro, não, querida. Vai caçar em outro lugar, vai trabalhar pra dar um sustento pro seu filho. Ô, sua filhote de tio, o filho é meu e do Marcelo. Você não tem que tá intrometendo na conversa, não. Se eu quero dinheiro, se eu não quero, não é da sua conta. É da minha conta, sim. A partir do momento que você quer dinheiro pra bancar os seus luxos e não pra cuidar do seu filho. Porque cuidar, ele já é bem cuidado. Eu, inclusive, aconselho sempre o Marcelo a tá visitando ele, levando ele pra passear. Então, assim, você quer o dinheiro, é pra você. Então é totalmente diferente a história aqui. Eu não tenho que tá trocando ideia com você não, sua folgada. Você, com você, a conversa é outra. Vai me dar os 5 mil ou não? Vamos fazer o seguinte, Ana. Esse sempre foi o meu sonho e a Sabrina sempre me apoiou nisso. Vamos trazer o Joãozinho pra morar aqui? O que você acha? Aqui tem espaço pra ele, eu montei um parquinho pra ele lá atrás de casa, ele tem um quarto dele e ama a Sabrina. A Sabrina ama o João. O que você acha? Aí você para de ter esses custos todos. Me dá 500 reais, mas não é pra mim não, tá? É 500 reais pra ele. Pra ele gastar com o que ele quiser. Essa é uma ótima ideia, meu amor. A gente vai cuidar muito melhor dele do que você. Deixa eu te falar, ninguém nunca vai tirar meu filho de mim. O João vai morar comigo e você vai me dar 5 mil reais. Ai, amor, vamos entrar? Já cansei desse papo. Sério, se você quer alguma coisa, vamos resolver na justiça, gata? Vamos ver quem ganha, tá? Vem. Manda um beijo pro meu filho. Eu não acredito nisso. Isso é coisa dessa mulherzinha do Marcelo. E agora lascou pra mim que eu vou ter que trabalhar. Não dá louco isso aí, tá demorando demais. Ei, mais delicadeza, tá? Tá bom assim? Não, não tá bom a hora nenhuma. Vai, faz uma massagem aí, vai. Faz. Não, desse jeito não, né? Você tá fazendo tudo de mau jeito, com má vontade. Tá bom assim, dona Sabrina? Dona, não. Senhora. E faz direito. Pela última vez. Até que enfim, tá fazendo alguma coisa que preste. O amor. Ué, amor, o que que tá acontecendo? Ah, amor, eu tô aqui fazendo uma massagem facial no seu pai, lavando o cabelo dele. Ah, que bacana, amor. Ô, pai, tá gostando? É, meu filho, eu preciso conversar com ele. Sabe o que que é, seu Bibi? É que agora ele não tem tempo pra conversa, não. Ele tem que trabalhar. E depois, mas tá pra você conversar com ele, tá bom? Deixa eu terminar de lavar aqui. Ô, pai, olha o tanto que ela é prestativa. Ó, ela tá certa. Eu tenho que ir pro trabalho agora. Quando eu voltar, a gente pode conversar, tudo bem? Vai começar com essa ladainha sua? Porque se você for começar, eu vou fazer você beber essa água. Sabrina, pra que isso? Precisa, eu já lavei seus pés, o que que você quer mais que eu faça? Pra começar, você poderia sumir da minha frente, né? Que eu tô cansada já de olhar pra sua cara. Vai, leva esse balde, sai daqui. Vai! Vai, coisa lenta! Tô atrasado. Filho, por favor, eu preciso falar com você. É rapidinho, tá? Calma, sogro. Ele tá saindo pra trabalhar, tá atrasado. Não vou poder conversar com você agora. Mas eu tô aqui, tá? Você pode conversar comigo sempre. Eu tô aqui pra te ajudar. Não, eu prefiro falar com o meu filho mesmo. É um negócio que eu tenho que resolver só com ele. Pai, olha o tanto que ela é maravilhosa. Ela sempre me auxilia em tudo. Depois que eu chegar, a gente conversa, tá? Tchau. Tchau. O que que eu te falei? Pra você ficar quieta. Você tá me provocando. Sabrina, eu só quero falar com o meu filho. Não sei por que você fica tentando impedir. Você não tem nada pra falar com ele. Eu que decido quando você fala com ele. Eu sou tão boa pra você e você só fica me enchendo o saco. Amor, o que que tá acontecendo? Nada, não é nada, não é que o seu pai tá fazendo bagunça com a bolacha e não quer comer. Uai, pai, o que que é isso? O senhor tá com algum problema? Amor, tá acontecendo alguma coisa com ele no dia a dia? Me fala o que que tá acontecendo. Sabe o que que acontece? Tá ficando difícil cuidar do seu pai, amor. Eu amo ele como se fosse o meu. O meu paizinho, mas... assim não tem como, seu Benedito. Tá muito difícil. Você só quer saber de tomar café, você não quer comer? Pai, era isso que você tava querendo conversar comigo? Ou tem mais alguma coisa acontecendo? Filho, muito boa. Eu sempre cuido. Pode ir, amor, eu vou tomar conta dele. Ó, tô indo, tá? Olha aqui. Tá vendo? Essa foi por pouco. Me separa com essas feiguras que eu sou muito boa pra você. Além da humilhação, ainda tem que ficar fazendo um serviço de casa porque a Dondoca não sabe fazer ou não quer fazer, né? Tá reclamando? Não, não, só tô pensando alto aqui. As coisas podem piorar pra você se você continuar reclamando. Aliás, sai daí. Sai daí, deixa eu lavar seu vasilho. Não vai fazer nada direito. não tem seboço, até agora não terminou. Faz aí, já que você sabe fazer melhor do que eu, né? Como é que é? Ouvi direito. Você tá me respondendo. Tô respondendo não, Sabrina. Eu só tô falando a verdade e a verdade, às vezes, ela me incomoda. Ah, é? As coisas vão ser assim, então, né? Tá bom. Se você quer dessa maneira, não posso fazer nada. Sabrina, pra que isso? O que você fez? Seu Benedito, não tem necessidade nenhuma de você fazer isso. André! O que é isso? Seu pai acabou de quebrar um prato. Isso é inadmissível nessa casa. Você acha que eu não sei que foi você, Sabrina? Eu vi tudo na câmera. O quê? Que câmera? Tem câmera escondida aqui, se você não percebeu. Eu tava suspeitando que você tava fazendo alguma coisa com meu pai. Tava errado essa história dele ficar com farelo na cara, esfregando comida, se humilhando, lavando... Por favor! Você tava lavando a cabeça dele dentro de um balde, na sala. Não, meu bem. Não é isso que... que você tá pensando, não. É... Eu tô pensando mesmo, não, Sabrina. Eu tô vendo. Eu tenho provas contra você. Você pode fazer o favor de sair da minha casa agora. Eu não quero você aqui no mesmo teto que meu pai. O quê? Você vai me expulsar de casa, mas essa aqui é a minha casa também. Eu não posso ir embora assim. Eu não tenho pra onde ir. O problema é seu. Vai, vai, regula. Acho alguma coisa pra você, mas isso aqui você não vai ficar. Não, meu amor. Você não pode fazer isso comigo só por causa desse velho inútil que não presta pra nada. Você respeita o meu pai. Baza você daqui que você que é um inútil. Não, eu não vou sair daqui. Você vai sim. Por bem ou por mal. Porque eu vou chamar a polícia e eu vou entregar todas as provas pra ele se você não sair agora. Tá. Eu vou. Mas eu vou fazer questão de entrar na justiça e tirar tudo de você. Tá? Adeus. Pai, me desculpa. Eu não fazia ideia do que ela tava fazendo com você. Eu achei totalmente estranha a situação. Me perdoa. Eu não vou deixar mais acontecer isso contigo. Filho, se preocupa com isso não. Às vezes na vida a gente tem que passar por algumas situações pra poder saber quem são as pessoas. Eu sei que você jamais iria concordar com isso, tá? Fica tranquilo. Te amo, pai. Também te amo, tá, meu filho. Obrigado por tudo. A sua mãe tá passando mal, amiga. A gente precisa ir lá urgente. Como assim? A minha mãe, amiga? O que que tá acontecendo com ela? Ela passou mal no meio da rua. Eu e o Danila. Ainda bem que eu e o Danila a gente tava perto. A gente conseguiu levar ela pra lá. Mas ela tá passando sua ajuda. Vamos? Levanta! Oi, minha filha. Oi, mãe. Você vem pra cá, pra minha casa, pra me visitar. Aí você fica aí tirando foto o tempo todo. Mãe, é o meu trabalho. Eu preciso ficar atualizando as redes o tempo inteiro. E outra coisa, não enche meu saco, viu? Minha filha, mas... É um pouquinho que a gente pode conviver agora. Mãe, não. É o meu trabalho. Essa é a minha prioridade. Dá licença. Você tá atrapalhando a luz. Nossa, minha filha. Você dá mais importância pro trabalho, pras fotos, do que pra sua própria mãe. Você não vai pitar a vida inteira, não, viu? Ai, mãe. Para de drama. Deixa eu te falar. Você vai fazer o quê? Vai sair perambulando pelo mundo igual o Nômade? Relaxa que a gente vai ter todo o tempo do mundo. E outra coisa, bora a gente comer o saco que eu tô ocupado. Ana, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Danilo. Como que você tá? Ah, por aqui tá tudo ótimo, mas faz tanto tempo que você não dá graça que você tá aprontando. Ai, eu tô ótima. Eu vim ver minha mãe, né? Mas esse lugar sempre é a mesma coisa, sempre chato, sujo, estranho. E além da minha mãe, né? Que cada dia que passa ela tá mais chata. Ah, não fala assim. Sua mãe te ama. Ela vive falando de você e qual o problema daqui? Você cresceu aqui. Nasci, mas não deveria nem gostaria, tá, Danilo? Porque esse lugar não tem ângulo, não tem espaço, não tem nada. E outra coisa, toda vez que eu venho aqui, meus trabalhos ficam atrasados. Porque minha mãe me atrapalha, eu falo que eu não tô dando atenção pra ela. E outra coisa, eu vivo no centro, minha moça urbana. Eu gosto disso, ó. Isso aqui não tem aqui. Ah, tá, entendi. Mas cuidado, quem anda com o nariz empinado pode pisar em coisa desagradável, viu? Mas assim, você sempre teve esse ar meio superior, né? Mas eu não quero te atrapalhar, não, tá bom? Passar bem. Tchau. Tô solto pra me atrapalhar. Oi, Dan. Oi, Larissa. Ei, volta aqui. Tô sabendo da novidade, viu quem tá aí? A Ana, né? Pois é, eu ainda não tive tempo de vê-la, infelizmente, mas eu quero ver. Vou falar em tempo, eu não sei se ela vai ter tempo pra gente, não. Ela tá num ar de soberania, não tá querendo nem pisar no chão direito, mas sei lá, vocês são mais amigas próximas? Eu tô solto. Tô sério, Dan? Mas bem que faz sentido. Você lembra quando a gente brincava, quando a gente era criança, ela sempre falava que queria mudar daqui, mudar daqui onde ela mora com a mãe dela? Faz sentido. Mas, é aquela coisa, quanto mais alto é o ego, mais alto é o tom. E aí, amor? Como é que tá a sua mãe? Você esteve lá ontem, não foi? Uai, amor, tá bem, né? Mas sempre me enchendo, como sempre, por causa do meu trabalho. Pelo visto, você não deu atenção pra ela, né? Diz no celular, foto pra cima e pra baixo, e ó, ela tem razão, que até pra mim você não anda dando atenção. Ah, amor, até você agora, deixa eu te falar, eu sempre te dou atenção, você que tá carente, é outra coisa, tá quase dando quatro horas, já tá na hora da fotinha de casal, né? Tem que dar uma engajada. Ah, amor, não começa com essa história, não. Foto de casal pra engajar. Engajar o quê? Rede social não é minha, não. É falar, o mozão tá trabalhando, não consegui tirar coelho agora, dá até mais engajamento, e tira foto sozinha, eu não vou, não. Nossa, amor, mas você tá sempre com essas bobeiras. Gente, desculpa atrapalhar. Fossei na casa de vocês, falaram que vocês estavam aqui. A sua mãe tá passando mal, amiga, a gente precisa ir lá, urgente. Como assim? A minha mãe, amiga, o que que tá acontecendo com ela? Ela passou mal no meio da rua, eu e o Danilo, ainda bem que eu e o Danilo, a gente tava perto, a gente conseguiu levar ela pra lá, mas ela tá precisando de sua ajuda, vamos, levanta! Como assim, amiga? Amor, o que que eu faço? Ué, Ana, como assim? O que que você faz? Você vai com a Larissa, eu preciso terminar isso daqui, eu vou terminar correndo, vou fechar o escritório de encontro. Vamos, amiga! O que que tá acontecendo? A Larissa foi lá em casa falar que a senhora tava passando mal. Minha filha, me deu uma tontura, não sei, eu tô com a coisa. Não, mãe, vamos pro hospital. Mole. Gente, alguém faz alguma coisa, liga pra ambulância. Ah, eu já chamei, já deve estar chegando. Mas que demora que é essa, Larissa? Ah, agora você tá dando importância na cara? Por que que você não pega o seu celular e faz alguma coisa? Calma, calma. Vamos manter a calma porque essa situação não é a melhor pra estar tendo confusão. Vamos só prestar atenção nela que a pronúncia já deve estar chegando. Então não reclama, tá? Vai fazer alguma coisa em vez de ficar reclamando. Calma, mamãe. Minha filha, pode voltar lá pro seu celular, pras suas coisas. Não, mãe, a senhora tá ficando louca porque a senhora que importa pra mim, eu não tô nem aí pra rede social, nem pra celular, eu não queria que essa situação tivesse chegado nesse ponto e a Larissa tá certa, sabe? Mãe, você que importa pra mim, tá? Gente, ambulância, me ajuda a pegar ela. Calma, calma. Calma.